O trabalho, o centro de trabalho, estamos a dizer que a UNIT é aquilo que está bem, muito bem mesmo, partindo do princípio de que a iniciativa política ao nível da província está com a UNIT, e tudo que politicamente acontece ao nível da província é a iniciativa da UNIT, e os outros bem, a raboca dessa iniciativa. Se de um lado temos a vantagem de termos a iniciativa política, do outro lado temos o facto de termos estado a observar nos últimos tempos uma adesão massiva dos cidadãos para a causa da UNIT. Isso é muito importante para nós, porque na verdade estamos já a trabalhar para o objetivo maior de 2022, que é ganhar as eleições. Repara que neste quesito é importante referir que não se faz o trabalho de ganhar as eleições no mês da campanha. Nós precisamos preparar agora o partido para este embate eleitoral de 2022, e nesse aspecto estamos com alguma satisfação naquilo que são os resultados que temos dado a verificar nos últimos tempos. Mas é importante referir que a nossa província é uma província muito controvérsia em termos políticos também, porque infelizmente temos uma característica específica que é do envolvimento dos efetivos da Casa de Segurança do Presidente da República nas questões políticas. A província do Guando de Bando é a segunda província a nível da Angola que tem um quartel de efetivos da Casa de Segurança do Presidente da República. É curioso que ficamos a fazer alguns estudos para entender o que é a missão destes efetivos da Casa de Segurança. Porque sabemos a partir daqui que a Casa de Segurança do Presidente da República tinha que se estacionar em Noanda, aliás, a residência oficial do Presidente da República e se calhar ali, hajam razões de questões de segurança, envolver-se efetivos da Casa de Segurança do Presidente da República. Mas ao nível do Guando de Bando, uma província onde o presidente vem só nas campanhas eleitorais ou uma vez a outra, ter um quartel. E deste quartel tem indivíduos que passam o tempo todo a irem contra os outros partidos políticos. Quando digo, irem contra em atos de intolerância política, da identidade da bandeira, agressões de pessoas que não se identifiquem com o MPLA. E esse tipo de campanhas é feita diretamente por esses efetivos. Então, aproveitando as vossas câmaras, fazemos um apelo para a clarificação do papel de da Casa de Segurança do Presidente da República, porque, infelizmente, tem estado a minar o ambiente salutar e até mesmo de reconciliação nacional aqui ao nível da província. É verdade que este mesmo gabinete ou esta instituição que está no quadro cubano, existem alguns cidadãos que, depois de desvinculados do partido UNITA, recebem algum dinheiro a partir deste órgão? Não só recebem algum dinheiro, como também é importante referir que aqui é um cenário muito mais complicado, que é, de um tempo a esta parte, esse pessoal todo recebia dinheiro na mão, não se bancarizava os salários deles. E isso servia de uma espécie de uma estrutura de lavagem de dinheiro de generais e o pessoal comandante dessa unidade. E digo isso por quê? Porque, na verdade, o que acontecia é que é o mês, é o fim do mês, precisa-se pagar o salário. Mas as pessoas depois veem cortes nas suas contas, etc, etc, veem cortes nas suas contas e esses cortes fazem-nos sem consentimento dessas pessoas visadas. E isso foi proporcionando também um ambiente não bom entre elas, de um lado, como do outro lado, o remanescente dos valores que eles tinham é que servia para aliciar as pessoas. Mesmo agora, se acompanharam, houve uma peça que a vossa concorrente, a TPA, passou, em que se falou de pessoas que sairiam da UNITA para o MPLA, num número de 400 pessoas. Primeiro, não é verdade este dado. Em segundo lugar, é que eles têm estado numa perspectiva de dizer, repado, venham para lá e vamos nos dar emprego na Casa de Segurança do Presidente da República. E é ali onde nós colocamos a questão. A princípio, sabemos que uma Casa de Segurança do Presidente da República é uma unidade militar. E para isso, não se busca emprego como tal. Precisa-se preparação mínima que seja em termos militares para, pelo menos, se puder ter competências de exercer as suas funções ali. Há especialidades como de desminagem ao nível deste ramo da Casa de Segurança ou do quartel que está aqui. Mas, mesmo a questão de desminagem, requer um preparo militar. E, nesse aspecto, quando esta Casa é utilizada para, alegadamente, ser um momento ou um espaço de se proporcionar empregos sem concurso público e, depois, com garantias de salários, e quando vamos lá entender que estes salários são altos, como é que se processa esta máfia toda à volta deste quartel? Ontem, mesmo, fui informado que houve, outra vez, um encontro do administrador municipal, que também foi o secretário municipal da menor que teve, com alguns esportivos às sete horas, com alguns jovens que tiraram das repartições da educação, da saúde, e não só os hospitais, etc., para dizer para venham para sábado, no caso, amanhã, serem outra vez apresentados como se fossem militantes da UNITA. Mas, a garantia que lhes dão sempre é o emprego na casa americana. Então, é muito complicado. Quando nós temos que lidar com esse fenômeno e, apesar das denúncias, sob o olhar impacto das próprias estruturas competentes. Eu já fiz essas denúncias ao nível da Assembleia Nacional. Já indagamos, pelo menos, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República por três vezes e houve ali alguma atitude paliativa de servir constatária, etc., etc. Depois apareceu o seu adjunto, apareceu a ministra das Finanças para tentar averiguar isso. Bom, pelo menos, nessas denúncias, alguma coisa foi feita que é da bancarização dos salários desses afetivos. Tirando essa parte, não se nota nada. Então, essa estrutura paralela que faz o papel de ativismo político em benefício do partido político, mas que devia ser uma estrutura militar, claramente que belisca o ambiente político da nossa província. E é isso que, infelizmente, temos estado assistindo. Para além de outras situações...